Olha aqui ó, na frente da casa dele, fazendo a demonstração, que legal. Aqui ó, virando pra cá, virando pra cá, Davi. E aí com... eu andava, né, mas aí com... a partir dos oito anos meu pé entortou, né? E aí com onze anos de idade eu fui pra cadeira de roda. Queria agradecer, né, a Virginia Mendes. O Araguaia Notícias está aqui no Pitaluga, em Barra do Gaças, para mostrar a história do Davi. Davi, você está com dezoito anos, você falou, né? Sim, com dezoito anos. Eu tenho notícias boas aí, de que você está fazendo a fisioterapia no momento, não é isso? Sim, exatamente. E aí com... eu andava, né, mas aí com... a partir dos oito anos meu pé entortou, né? E aí com onze anos de idade eu fui pra cadeira de roda. Aí começou a manifestar o problema que você tem, a atrofia muscular, né? Uhum, exatamente. É claro que ele teve dificuldade pra ir pra escola, dificuldade pra fazer muitas coisas. Mas graças a Deus, nós temos muitas pessoas boas em Barra do Gaças, que tem acompanhado a história dele. Essa cadeira era um sonho que você tinha, né? É, um sonho muito, sabe, e foi realizado, né? Graças a Deus e... Tá aí, né? Fazendo fisioterapia com ela, indo com ela aí, andando. Gente, esse rapaz é inteligente demais. Eu conversei um dia que eu vim aqui, inclusive o colega Fernando, ai, tá aqui, daqui a pouco vamos conversar com ele. Fernando, pensa num rapaz inteligente, é o Davi. É claro que a dificuldade física dele se tornou um obstáculo pra ele poder estudar. Mas ele tem condição tranquila de não só concluir o ensino médio, como também fazer uma faculdade e de seguir a frente, porque é muito inteligente. E outra coisa que me chama atenção no Davi, que nós estamos aqui já há alguns minutos conversando com ele, você não vê ele com semblante triste. Eu tenho que trocar ele, né? Colocar a roupa nele, aí eu coloquei na cadeira pra poder levar pra fisioterapia. E ele tá muito feliz? Muito feliz. Você tá aqui a cadeira dele e eu quero mostrar as pessoas que estão ajudando nesse projeto. O projeto Edificando com as Mãos tem um apoio e madrinha, sabe quem? Virginia Mendes, a primeira dama do estado de Mato Grosso, tem dado um apoio muito grande pra esse trabalho, pra proporcionar momentos como esse, né, Cléber? Sim, Ronaldo. Primeiramente a gente agradece a Deus, né, a minha família, a minha esposa sempre que tem orado por nós, nossos pastores, né, e acreditado no projeto. O Ronaldo se acompanhou o projeto, ele teve, infelizmente, né, há uns anos, ele queimou tudo, né, e começamos novamente a Vigília Mendes junto com o BNE, fez a doação do equipamento. Então hoje, pra você ter uma noção, Ronaldo, com essa cadeira, nós estamos inteirando 14 cadeiras motorizadas. Que coisa maravilha. 14 cadeiras motorizadas já entregues aqui na região de Barra do Gato. Sim, inclusive tem um em Jussara, foi entregue no nome da Vigília Mendes, em Jussara, nós já montamos um apoio lá, né, então hoje assim, a prefeita de Jussara, né, a Branca, fez o apoio também, mas o que eu quero falar aqui sobre isso aqui é agradecer no fundo do coração a Vigília Mendes, porque é uma mulher espetacular, batalhadora, você vê, ela teve várias dificuldades, ah, Deus concede a benção pra ela, como Deus concedeu a benção pra mim, porque eu tô aqui também, eu sou milagre de Deus, você sabe disso, e busquei parceiros, né, fui atrás do Fernando, falei, Fernando, eu preciso que nós ajudar, né, e na hora, veio o Fernando, veio, aí veio o Fabiano lá da loja Calangos, né, veio aí o dono da Saldamate, que é um parceirão, sabe também, equipamento, e a dona da cirúrgica, que é um braço direito também, ela compra equipamento pra nós mais em conta, nós amontamos com o equipamento que nós temos. Fernando, você conheceu também a história do Davi, e é uma história que deixa qualquer pessoa realmente sensibilizada. A história dele, o Kleber chegou um dia lá na empresa, falando, Fernando, tô precisando de parceiro, meu irmão, eu já tenho a Maria da Predileta, o Biano, preciso de mais, preciso ajudar ele, porque ele precisa, com esse suporte, né, ele pode estar realizando sua fisioterapia, até voltar a estudar, né, então, assim, é um incentivo pra ele, porque a vida tá aí, cheia de vida, a felicidade dele, olha pra você ver. Então, assim, isso, eu tô aqui hoje, não pra aparecer, eu sempre falo isso nas reportagens, a terceira cadeira que a gente, em parceria, né, não sou só ele, e eu venho mais com o objetivo aqui, falar aqui, pra incentivar os empresários, entendeu? Não só os empresários, aquelas pessoas que têm uma bateria em casa, uma latinha, a reciclagem dele, não é pra ele botar o dinheiro no bolso dele, é pra fazer isso aqui, ó, pra beneficiar quem realmente precisa. Olha que legal, olha que projeto. O Davi, gente, ele tinha um computador. O que que aconteceu com o seu computador? Ah, devido a um problema que deu lá, né, ele... Eu tava mexendo ele num dia, aí quando foi no dia que eu fui ligar, ele não tava funcionando comigo direito. E hoje você tem acesso à internet aonde? Põe na página pra gente ver como é que é, no computador trabalhar, ou com um notebook, o que seria melhor pra você? Eu acho que seria melhor um notebook, né, porque... Pra mim até fica mais fácil, né, pra digitar as coisas e fazer trabalho de escola também. Eu queria contar com o apoio da comunidade, o Araguaia Notícias tem uma audiência muito boa, graças a Deus, Fernando, o pessoal acompanha a gente muito, pra ajudar a realizar esse segundo sonho. Vamos dizer assim, né, Davi? Conseguiu um notebook, né? Você gostaria de ganhar um notebook? Gostaria. Com o notebook dá pra jogar, dá pra entrar em jogo legal. Que tipo de jogo você gosta? Eu gosto de jogar mais... Jogos que tem mais... Jogos mais frenéticos, né? Mais frenéticos, né? Mais frenéticos. Vamos sair um pouquinho aqui. Ele pegou a manhã rápido, né? Rapaz, tá bom demais, olha como ele tá andando com uma facilidade. Ele pegou a manhã rápido pra dirigir, né? Não, ele pegou a manhã, porque a mãe dele já tinha me falado que ele falou, Cleber, se você vê ele andar, você não acredita. Ele pegou as manhã, isso é gostoso, né, Ronaldo? A felicidade é desse jeito. O Biano ficou tão emocionado, falou assim, Cleber, eu não vou conseguir ver. E ele tá indo embora mesmo, eu falei, vamos ver como é que é. Olha ele aqui, ó, na frente da casa dele, fazendo... A demonstração, que legal. Aqui, ó, virando pra cá, virando pra cá, Davi. Olha aí, rapaz. Davi, tem muita dificuldade? Como é que é aí? Não, não tem muita dificuldade, não. Aqui pra direita, pra esquerda, como é que é? Explica pra gente aí. É, aqui, né, se eu mexo pra cá assim, ele vai pra direita, né? Aí aqui ele vai pra esquerda. Esse daqui, ele ajusta a velocidade, né? Isso aqui, o que que é isso aqui? Tem buzina também, Cleber? Aí. Ah, como é que é a buzina aí? A buzina. A buzina é pra falar, ó, sai da frente. Pra avisar que você tá chegando, né? É. Tem. Vai, fala a demonstração dando ré agora, vamos ver aí. Olha aí. Olha, gente, que coisa maravilhosa esse projeto. Virgínia Mendes, nós temos muito a agradecer à primeira-dama do Estado, que deu um pontapé inicial. Tem ajudado bastante o projeto Edificando com as mãos. Os empresários de Barra do Gastão estão juntos também. Olha aí, parabéns ao Fernando Rai, à Maria, lá da Predileta, o Biano, da Calangos. Todo mundo ajudando nesse projeto. Porque realmente, né, tem pessoas que, às vezes, têm, né, esse tipo de doença, né? E, realmente, pode ser difícil, né? Mas, pra Deus, é... nada é impossível. Você parou em que série? É... eu parei no nono, né? Quando eu tava estudando na escola de Araguaia ali. Aí, depois que veio a Covid, né, aí eu parei, né? Eu comecei a fazer em casa, aí eu terminei o nono ano fazendo em casa mesmo. Aí, agora, eu tenho que começar pelo primeiro, né? Que foi onde eu parei. Agradecer essas pessoas que ajudaram o Davi. E tá feito aí o pedido. Gente, vamos ajudar esse garoto a conseguir um notebook pra ele poder estudar e ter uma qualidade melhor de vida. Vocês viram como ele gosta, ele vê as coisas no celular da mãe. Então, nós precisamos muito do apoio da comunidade. Vigília Mendes, um beijo no coração, um abraço no seu esposo aí. O melhor governador do Brasil. Quero agradecer, né, Vigília, que não é só aqui, né? Em todo o estado. Sempre mobilizando aí pra ajudar o próximo aí. Isso aí é gratificante, né? E ver o sorriso dele aí, né? De volta. Emociona qualquer um. E queria pedir novamente. Vamos ajudar o projeto do Kleber. Ele ficando com as mãos, que é muito importante pra ele seguir com esse projeto. Queria agradecer, né, a Vigília Mendes, né? E também a todos os empresários que ajudaram, né, na Copa da Cadeira. Que, realmente, é um sonho realizado, né? E, Vigília Mendes, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua vida e te proteja de todo o mal. E aí, Vigília Mendes, muito obrigado. E aí, Vigília Mendes, muito obrigado.